Fala pessoal do canal, tá começando aqui um Barra Pipoca, é um programa que já tinha tempo que não aparecia pra gente falar da maior estreia, isso mesmo, do maior lançamento do mundo dos super-heróis que tem no cinema atualmente eu nem tinha feito reviews dos outros filmes, mas acho que esse sim merece pelo menos um review sucinto, rápido só pra falar um pouco das impressões, não vai ter nenhum spoiler longe disso, não vou entrar em detalhes de absolutamente nada que eu acho que cada um tem que ter sua experiência e curtir e contar spoilers não tem nada a ver mas a gente tem que falar aqui, mesmo que brevemente, de Vingadores, a Guerra Infinita, tá? que é uma coisa surreal, é cara, a gente tá num outro patamar agora, tá? antes, antes que, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? mas antes que qualquer um que não esteja acostumado a ver os programas e não conheça meu pensamento a respeito do universo Marvel e DC do meu pensamento a respeito do universo cinematográfico, tanto de Marvel quanto DC e de todo o resto eu não sou um fãzinho da Marvel, nem um fãzinho da DC eu não vou meter o Marvel em nenhum dos dois universos, simplesmente porque eu gosto do outro e eu também não vou endeusar nada, simplesmente porque eu sou um fã que grita histericamente no cinema, tá? o nosso painel aqui atrás é da DC, tá? na verdade não tem nenhuma referência a Marvel nesse momento, a não ser minha camisa faço reviews gostando e adorando igualmente materiais de Marvel e DC e pra mim realmente não existe distinção entre as duas no mundo dos quadrinhos mas infelizmente, infelizmente a palavra, existe um enorme abismo dentro do universo cinematográfico de ambas as editoras o que a Warner faz com a DC vai se tornando cada vez mais sofrível e virando uma piada perto do que a Marvel tem feito, tá? eu sei que existem N críticas e principalmente com relação ao senso de humor demasiado que as vezes sim é um problema muito grande nos filmes da Marvel existe N reclamações, algumas infundadas simplesmente pela rivalidade clubística que eu não consigo entender mas a Marvel se preparou ao longo de 10 anos criou 18 filmes pra gente chegar em um evento, tá? Vingadores Guerra Infinita é um evento, não é simplesmente um filme de um monte de heróis juntos eles conseguiram fazer uma coisa que eu nunca tinha visto antes não que eu... vamos tentar entender, tá? eles conseguiram sim criar um evento dos quadrinhos no cinema algo que eu esperava de verdade que fosse o primeiro filme da Giga da Justiça eu tinha a esperança de que quando fosse ver um filme da Giga da Justiça ver junto Superman, Batman, Aquaman, Mulher Maravilha todos juntos numa tela eu fosse encontrar um evento cinematográfico e não chegou nem perto disso e foi mais um filme de sessão da tarde, tá? a diferença em Vingadores Guerra Infinita é que sim, nós temos um evento cinematográfico porque o que foi feito em Vingadores Vingadores 1, Vingadores 2, Vingadores 3, Guerra Civil foram filmes em que você juntava todos os heróis ali um número de heróis, um X grupo de heróis pra fazer aquela historinha básica de sempre, tá? é totalmente similar, por exemplo, aos filmes dos X-Men guardadas proporções de tamanho, se você gostou mais de um ou do outro tá? e até o próprio Giga da Justiça dentro das condições do que você gostou ou não dos filmes eles são filmes de grupos de heróis o que aconteceu agora é algo completamente diferente, tá? Vingadores Guerra Infinita é um filme que não é simplesmente um filme de um monte de heróis juntos ele é um evento de um universo cinematográfico ele é exatamente como se todos esses outros filmes fossem as revistas mensais normais que a gente acompanha mesmo e esse filme fosse uma graphic novel fosse realmente uma minissérie daquelas que você, porra eu tinha que estar lendo todas as revistas mensais e agora saiu essa em capa cartão, bonitona em seis edições mensais entendeu? eles conseguiram dar esse ar de diferenciado pro filme o filme não parece simplesmente mais um filme ele parece sim algo que foi construído e meticulosamente pensado por muito tempo e se tornou algo muito maior do que Vingadores Guerra Infinita Guerra Infinita, Guerra Civil em Giga da Justiça então pra mim não chega nem perto mas esses filmes que reuniam grupos de heróis não é exatamente o que você tem ali aí você tem uma coisa numa proporção muito, mas muito maior e muito mais bem estruturada o filme tem um roteiro espetacular porque ele está muito bem construído embasando não só as ações do vilão que a gente vai entrar no vilão que é algo completamente surreal mas na forma como os personagens vão aparecendo vão interagindo e como a história vai sendo contada o roteiro do filme é muito redondo é muito bom e é muito divertido você fica completamente entretido você não sente as três horas de filme quase que tem de duração e é assim aquela coisa que você fala porra que filme é esse que eu vivi cara puta que pariu que filme foda não tem como você se desvincular disso é realmente alguma coisa assim que era o que a gente esperava de ser um evento não é aquela sensação tá o que eu digo que é um evento não é simplesmente um filme de heróis é quando a gente vê ali aquela batalha no Guerra Civil que tem um lado contra o outro pô eles vão cair na porrada porra legal pra cacete eu tô vendo todos os heróis ali na tela não é isso cara é uma parada assim realmente em outro estágio porque ele consegue ao longo dessas três horas mostrar uma quantidade enorme de personagens sejam os heróis principais os heróis secundários os personagens secundários eles mostram muitos personagens e todos tem o seu tempo na tela todos tem sua função narrativa todos participam entendeu todos estão ali por algum motivo e isso é fantástico porque você conseguir fazer algo nessa proporção sem ser idiota sem ser desmerecer demais alguém como por exemplo a gente pode citar aqui X-Men 3 vamos voltar lá na época de Bryan Singer e tudo mais que a gente tem alguns personagens aqui subutilizados que estão aqui só pra dar número ao filme aqui não aqui os personagens não estão simplesmente pra fazer número eles estão ali com alguma importância e você vê que 18 filmes 10 anos não estão ali jogados à toa as coisas estão ali bem pensadas e isso foi muito bem construído no filme tá o filme então é muito redondinho o roteiro realmente é sensacional e o vilão cara o vilão aí também vai gerar uma onda de mimimi de discussões e tudo mais cara o maior vilão de todos os tempos do mundo dos quadrinhos tá no cinema pra mim até agora era o Coringa do Heath Ledger e era algo assim que ninguém chegava mas nem perto não tinha como concorrer com o Coringa do Heath Ledger era algo surreal não só na questão da interpretação mas em toda a construção do personagem pra aquele contexto de Batman do do Christopher Nolan aquilo aquilo era incrível tá e eu vou te dizer que o Thanos conseguiu superar ah Roteiro você é da Marvete porra nenhuma tá até porque o Thanos tá muito longe de ser um personagem favorito meu nos quadrinhos nos vilões o Coringa de longe o meu vilão favorito seja de Marvel ou de DC tem vários actual figures aqui do Coringa e eu tenho um igual o mozinho do Thanos tá não tem nada a ver uma coisa com a outra é questão de simplesmente ter bom senso e sentar aí e ver o que foi me apresentado não é porque o Thanos tem o CGI não cara é porque o personagem foi construído com um nível de complexidade poucas vezes visto num filme de super herói tá a última vez e única vez talvez eu tenha visto foi no Coringa do Heath Ledger só que foi uma complexidade totalmente diferente ele era um personagem muito interessante ele era um personagem enigmático atrativo ele tinha essa sensualidade da gente se sentir atraído por aquela anarquia dele o Thanos não o Thanos é um personagem profundo com uma construção absurda e que ele chega a um nível de você porra compreender e pensar a respeito do que ele tá fazendo ele não é simplesmente um vilão puro e simples cara aí não tem como não entrar em comparações ele não é o lobo da estepe que tá ali pra que? porra que é nada né não o Thanos tá ali por um motivo o Thanos não é o Loki que é aquele vilãozinho engraçadinho o Thanos não é porra o Lex Luthor da DC atual meu Deus que não tem nada naquela cabeça dele não cara o Thanos é um personagem em outro patamar tá é alguma coisa realmente diferenciada que a gente dificilmente veria simplesmente num filme de super herói eu não imaginava que ia encontrar algo daquele nível os irmãos russos me surpreenderam assim absurdamente que eu realmente não achei que ia ver aquilo as cenas de ação são espetaculares são assim de dar inveja em tudo quanto é blockbuster a parada é muito alto nível é muito bem feito é tudo muito bom cara o CGI é uma coisa que nem me incomoda tanto eu não sou um cara que classifica um filme como bom ou ruim por causa disso mas o CGI impressiona tá a computação gráfica dos personagens é algo realmente impressionante e aí mais uma vez vale a comparação a gente tem que rir do lobo da estepe e eu tô ficando com medo do que vai acontecer com o universo cinematográfico da DC depois desse filme porque ele se tornou realmente um abismo de distância o Thanos cara é absurdo e os outros vilões que tem no filme também além de eles serem absurdos eles são muito bons os personagens secundários que são equivalentes ao lobo da estepe afinal de contas o Thanos seria o Dark Side né da história que não apareceu é mas os outros serem equivalentes ao lobo da estepe são muito bons e são são foda tanto visualmente quanto no filme tá o filme é muito incrível você realmente fica assim completamente chocado absurdo e se preparem que é um filme intenso cara intenso a eu não sei o que que vem aí pra frente eles conseguiram criar um nível de expectativa absurdo pra esse cumpriram o filme é espetacular do início ao fim a conclusão é fenomenal e eu não sei o que vem pela frente eu não faço ideia do que vai vir lógico a gente tem algumas algumas ideias do que pode vir pela frente mas eles conseguiram assim te deixar no escuro a respeito da continuação tem tem um vilão incrível tem um roteiro muito redondo os personagens são ótimos tanto os vilões quanto os heróis eles estão muito bem aproveitados muito bem utilizados os efeitos são porra sensacionais as cenas de batalha são incríveis e são muitas ao longo do filme tá o filme se passa em várias frentes em vários locais diferentes é uma viagem assim pelo universo Marvel que é tão rico tão diversificado você gostando mais ou menos de algumas coisas tá mas tá tudo ali e você vê que tudo que os outros diretores fizeram criaram conceitos diferentes criaram uma linha narrativa um estilo de história para o Guardiões da Galáxia os irmãos russos tinham criado um caminho pro pro Capitão América pro Buck existe um caminho pra Wakanda existe cada um com sua cara e eles conseguiram transformar isso numa coisa única e incrível cada filme desses era o quadrinho mensal próprio desse herói que você juntou agora realmente num mega evento isso é espetacular aí você vai me perguntar Rodrigo tem humor no filme? tem tem e muito tá só que não me incomodou tá o filme embora tenha muitos alírios cômicos tenha muitos diálogos mesmo em momentos mais sérios buscando essa esse lado pra aliviar esse lado cômico ele não me incomodou porque eu não achei as piadas desrespeitosas tá existem piadas em momentos que são desrespeitosas por exemplo eu acho no filme eu gosto eu gosto bastante do filme do Doutor Estranho mas acho cara algumas sequências ali que são horríveis o humor muito mal colocado e muito mal feito tá não achei o caso aqui acho que a postura dos personagens como eles falam como eles interagem mesmo num momento de tensão o Tony Stark a gente sabe que agora é um cara embora que não seja assim nos quadrinhos agora ele até tá se tornando ele se tornou um cara cínico ele se tornou um cara com um discurso diferente ele fala as coisas né então isso tá aqui no filme mas tá de maneira interessante realmente o roteiro mesmo nessa parte de diálogos engraçadinhos e tá bem colocado cara o filme não tem situações engraçadas o filme tem diálogos engraçados tá são diálogos que podem gerar riso pelo pelo conteúdo dele e as vezes pelo momento em que ele tá sendo colocado mas o filme não tem gracinhas soltas e dispersas assim desnecessárias é pouca coisa e geralmente elas estão ligadas ou ao Homem-Aranha ou ao Guardiões da Galáxia tá tá mais contido existem algumas gracinhas por outros lados mas eu achei tudo muito acertado cara o filme é muito bonito muito interessante e vale muito a pena tá vale muito 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 é o melhor filme da Marvel sem sombra de dúvida justamente por ser algo diferente dos outros os filmes estavam trazendo elementos diferentes mas esse é diferente esse tornou um filme evento esse tornou algo diferenciado de simplesmente juntar um monte de heróis num filme só eles conseguiram criar um evento dos quadrinhos no cinema e isso acho que é um divisor de águas é um novo passo pra quem achou que o os filmes de super-herói talvez já estivessem dando o que tinham que dar esse pode estar mostrando pra gente que pode acontecer ainda muita coisa pode se criar um novo patamar um novo caminho a ser seguido de você montar uma sequência de filmes por alguns anos pra chegar num evento nesse porte acho que isso é incrível se estiver sendo feito como está sendo feito nas mãos certas isso vai ser muito bom existe só uma cena pós-crédito ela é no final mesmo e vale a pena ficar existem cenas que realmente não vaguem que são uma merda desnecessárias mas essa vale a pena ficar e volto a repetir tudo que eu estou falando aqui estou extremamente empolgado adorei é totalmente de forma imparcial porque pra mim Marvel e DC as duas estão aqui juntos no coração igualzinho e tem um image aqui também topical eu não sou um fanboy eu não sou um cara que só vê os filmes da Marvel cara eu cheguei a ouvir eu estou falando aqui que o filme é espetacular o filme é realmente sensacional mas eu cheguei a ouvir atrás de mim e eu ri o cara meu Deus esse é o melhor filme que eu vi na minha vida cara você está precisando ver mais alguns filmes na sua vida você já ouviu falar em em Poderoso Chefão a gente vai começar a fazer uma lista de coisas que você deveria ter visto então aí tem aquela galera também que embora seja um enorme mérito a Marvel conseguir atrair uma quantidade de fãs enorme para heróis que ninguém nunca tinha ouvido falar diferente da DC que tinha Batman Superman própria Mulher Maraviga como heróis muito lendários e muito conhecidos o Aquaman não tanto mas ainda assim um personagem folclórico e não saiu dali o potencial todo que tinha a Marvel cara todo mundo só conhecia Homem-Aranha e Hulk e mais ninguém um Capitão América de leve aí os X-Men é um pouco por causa do do desenho e tal porra ela conseguiu emplacar filme de Pantera Negra um personagem que iniciou com um personagem secundário do Quarteto Fantástico nos anos 60 porra fez um filme de um bilhão cara porra ela conseguiu emplacar filme de Capitão América que ninguém sabia quem é três filmes de Homem de Ferro se tornou um personagem que as pessoas choram no cinema quando vem é cara é para quem era Feiticeiro Escarlate cara que agora a galera delira quem era visão quem eram esses personagens que hoje as pessoas idolatram Gavião Arqueiro hoje a galera delira com Guardiões da Galáxia um subgrupo da Marvel que foi revitalizado agora nos anos 2000 antes era completamente esquecível essa versão dos cinemas é algo que tem 10 anos então tem méritos sim não vão buscar defeitos e deméritos simplesmente por clubismo de editora que não é o caminho o filme realmente tem muitos méritos e eu vou assistir mais umas duas vezes cara e eu acho que você deve fazer o mesmo tá por favor e não vê bom aí você vai ver do Blas você vai ver do jeito que você quiser cara mas vai lá e vê esse filme tá e aí depois tu me fala que personagem é esse que é o Thanos cara que porra é meu Deus a parada é absurda tá é realmente absurda já falei demais tá bom cara só só pra fechar aqui tá é sou leitor de quadrinhos há 20 anos vocês já sabem porra acompanhei todos os filmes mas também leio tem quatro mil e poucos quadrinhos aqui em casa e tudo mais cara tinha a galera que não sabia nem quem eram os personagens que estavam aparecendo cara mas tava lá gritando e tudo mais vocês podem achar que isso é um demérito tá que isso é uma coisa ruim mas não é é dessa forma que você sustenta pra continuar fazendo revista porque quadrinho não dá mais dinheiro e você criou uma nova geração de fãs que que mantém a parada viva ali e hoje a gente tem a banca cheia de quadrinho a quantidade de capa dura chegando na banca a quantidade de toalha lençol bonequinho e a porra toda pra você comprar que nem eu que compro uma porra de um cobertor pra botar aqui como cenário é por causa dessa galera então não vamos não vamos também desvalorizar esse pessoal não filme incrível espetacular diz pra mim o que você achou aí e eu porra eu adorei demais cara Vingadores Guerra Infinita é o melhor filme da Marvel e brigando ali porra forte pra ser um dos melhores filmes super herói mesmo e o melhor vilão é o Thanos tá me desculpe cara bom senso é o Thanos tá bom então deixa seu like vai ter uma galera que vai me xingar é tudo bem faz parte tal escreve aí tá gostou do filme? eu amei também cara então escreve aí pra galera nova no canal bem vindos tá aqui é mais review de quadrinho mas de vez em quando sai um reviewzinho de filme também então faz o seguinte dá uma olhada nos reviews quadrinhos tem vários dá uma olhada no Facebook Twitter e Instagram do Barbas tá bom? então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review de filmes um abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.